Aumentaram os números de casos de dengue no Brasil Em 113% nos quatro primeiros meses de 2022 Em meio a um surto de dengue, o Brasil registrou um aumento de 113% nos casos prováveis da doença Até abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado Segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado na última segunda-feira Foram 542.038 casos prováveis entre a primeira e a décima sexta semana epidemiológica Período compreendido entre 2 de janeiro e 23 de abril de 2022 Esse número já é praticamente o mesmo que foi registrado em todo o ano de 2021 Quando foram contabilizados 544 mil casos prováveis de dengue A doença é causada por um vírus e é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti Os principais sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações Nas formas mais graves, a dengue pode causar hemorragia interna em órgãos e tecidos e levar à morte A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue Com 920 casos por 100 mil habitantes Seguidas das regiões sul, 427 casos para cada 100 mil habitantes A sudeste, 188 casos a cada 100 mil habitantes A norte, 154 casos por 100 mil habitantes E na nordeste, 105 casos para cada 100 mil habitantes O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados Liderando a incidência da doença no país com 1.366 casos para cada 100 mil habitantes O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados TV Channel News O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados Obrigado.